Presidente, eu muito bom dia, bom dia a todos, dizer da alegria de poder participar de um debate tão importante como esse para o Norte e para o Nordeste, tendo em vista a importância que nós temos para a economia do Nordeste e do Norte do Brasil. Quero parabenizar o deputado Eduardo Bismarck pelo excelente relatório e a capacidade de desde o primeiro momento dialogar com todos para construir consensos e a gente poder de fato avançar de maneira coletiva. É fundamental que a gente possa cada vez mais estimular a indústria no Nordeste do Brasil. Nós tivemos em 10 anos, por conta dessas medidas de desoneração que foram tomadas, o implemento saímos de 17% do PIB para quase 23%. E nesses 10 anos foram anos de crise econômica, dificuldade que o Brasil viveu por conta da economia, dificuldades políticas e apesar de tudo isso nós tivemos em 10 anos um crescimento de 5% do PIB do Nordeste, do Norte e do Nordeste, em relação à economia brasileira. E nessa semana da indústria do Brasil, a gente sabe a importância da indústria para a economia brasileira. O setor que representa mais de 21% do PIB brasileiro, são mais de 300 mil indústrias no Brasil, gera emprego, gera renda e é fundamental que cada vez mais o Norte e o Nordeste possam receber empreendimentos, investimentos para poder prover geração de oportunidades. Eu venho de uma geração que o Nordeste brasileiro sempre foi visto como o patinho feio do Brasil, Brasil, mas o Nordeste é parte da solução do país. O Nordeste é uma janela de oportunidades, não só no mercado nacional, como no mercado internacional, pela localização geográfica. Pela localização geográfica, é um hub da Europa, tem um grande potencial na indústria farmacêutica, um grande polo médico, uma indústria importante de serviços, um grande potencial na bioenergia, um setor, sem dúvida alguma, importante para a economia. Então, a gente tem lá no Nordeste uma janela boa de portos, aeroportos, rodovias, infraestrutura e na hora que a gente tem estímulos como esse, a gente vai potencializar cada vez mais no Norte e no Nordeste. Aprover investimentos no Norte e no Nordeste para a gente poder cada vez mais buscar a igualdade social e gerar oportunidade para o povo. Parabéns ao nobre relator, ao autor da iniciativa e esse projeto será muito benéfico para a gente ter previsibilidade e cada vez mais estimular a indústria no Norte e Nordeste do Brasil. Muito obrigado.